Olá, me chamo Murilo Ferreira, sou da graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde do terceiro semestre. A temática é Tornar-se Borboleta, Vivência Educativa em Saúde, Junta Adolescentes em Colégio Público de Salvador. Essa temática foi proposta pela disciplina ENFIB19, Educação em Saúde da Escola de Enfermagem, tendo como orientador o professor doutor José Lúcio Costa Ramos, como coautora a professora-mestra Maria Laudice de Souza e como autora eu, Murilo Ferreira. Então, o componente ENFIB19, Educação em Saúde, ele estimula atividades numa dimensão dialógica, autônoma e libertadora, ou seja, pautada nos ditames de Paulo Freire. Nesse sentido, a ação, então, educativa, junto a adolescentes do ensino fundamental 2, permitiu colocar, então, em prática as discussões teórico-vivenciais da sala de aula, além de mobilizar o desenvolvimento de ações capazes de perceber o outro como ser humano, constituído de valores, sentimentos, crenças e frustrações. O objetivo desse relato, então, é, de fato, relatar a vivência educativa em saúde realizada junto a adolescentes em Colégio Público de Salvador durante o curso do componente ENFIB19, Educação em Saúde, da Escola de Enfermagem da UFBA, em 2022. Nossa metodologia trata-se, então, de um relato de vivência sobre intervenção em saúde junto aos escolares, realizada a partir da visita para escolha do tema, planejamento, realização e, por fim, avaliação dessa atividade educativa. Os recursos utilizados foram crachás, como identificação e, como momento interativo, jogo de verdadeiro ou falso ou o jogo de tabuleiro. Diante disso, então, nós tivemos alguns resultados importantes. Então, nesta visita inicial, os escolares escolheram o tema sobre o mundo do trabalho e as consequências pós-pandemia de Covid-19. Isso direcionou, então, o planejamento e as metodologias participativas a serem adotadas e foram por meio dos jogos e, através disso, eles discutiram principalmente sobre a precarização do trabalho, o elevado desemprego naquela região, na comunidade em que vivem, assim como as estratégias utilizadas durante a pandemia para conseguirem dinheiro. E, assim, então, conseguiu-se promover um diálogo horizontalizado, compartilhando saberes juntos aos escolares. E, ao final da intervenção, quando eles estavam avaliando a atividade, um aluno interrompeu o colega percebendo duas borboletas que entrou pelo vidro quebrado da janela da sala de aula. E aí, por isso que eu intitulo o meu trabalho. Essas borboletas, metaforicamente, estão justamente relacionadas ao processo de educação libertadora. Tornar-se borboleta é tornar-se livre. E, assim, partimos para a nossa conclusão desse relato de vivência, pois oportunizou a aprendizagem sobre práticas educativas comprometidas com o público e implicadas com a realidade social dos sujeitos. E estar nestes espaços com abertura ao sensível pode proporcionar, então, integrar o que vemos e sentimos a esta realidade. E, por isso, concluo deixando o convite para cada um de nós. Sejamos borboletas em busca da liberdade através da educação.